Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou preparar um refogado de chuchu congelou que fica muito bom. Aqui na panela eu coloquei banho de porco, vou colocar agora a cebola picada e o alho triturado. Vou misturar aqui e deixar essa cebola aqui dar uma murchada. Lembrando que na descrição do vídeo está a lista dos ingredientes. Cebola murchou, eu vou acrescentar aqui pimenta do reino, o temperinho em pó para legumes, uma pitadinha só de sal. Então, vou colocar aqui agora o chuchu picado e o geló picado. Agora misturar bem. Agora que está bem misturado, eu vou tampar, abaixei o fogo e vou deixar o chuchu liberar a própria água. Se houver necessidade, eu acrescento um pouco de água para finalizar o cozimento. Então pessoal, voltando aqui alguns minutos depois, não foi necessário colocar água, o chuchu liberou água o suficiente para cozinhar. Então esse é o resultado final, olha que maravilha, muito bom, recomendo. Eu vou colocar em uma travessa para servir e finalizar, faça porque fica muito bom. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti